E aí pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu e Catarina estamos com uma presença ilustre, né amiga? Sim, com um convidado mais que especial. Mas antes de a gente dar aquele spoiler, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele seu like, comentários, estamos chamando pessoas, estamos chamando convidados, estamos fazendo quadros novos, temos Lara também comendo o pé de Catarina. Então antes de tudo, eu queria agradecer ao Dante por participar, gravar aqui do nosso canal. E antes de tudo, eu quero que você se apresente aqui pra gente um pouco, conte um pouquinho sobre você, né? Se apresente aqui pra gente. Olá, é um prazer estar aqui com vocês também, muito obrigada pelo convite. Eu sou o Dante, sou um produtor de conteúdo para a internet, faço vídeos para a internet para entreter as pessoas, me passando na internet, especialmente TikTok e Instagram. Eu sou dançarino, sou artista também, faço coisas de pintura, de coisas assim. Isso tá um pouco engavetado nesse momento, porque eu estou 100% focado em coisas de internet, sim. Mas também faço essas coisas aí de artes. Você é TikToker, então você sabe todas as trends, dança igual como ninguém, né? Eu e a Catarina, a gente tá aprendendo a dançar agora, o soporra louca mesmo, entendeu? O mais fácil é o vai se tratar, vai se tratar, garoto, dançada, viu? Porque assim, não sei quem que é pior de nós duas, se a gente for dançar. Então você é um dançarino TikToker, assim, profissional. Pior que eu não sou, pior. Sou super por fora das trends, sou super por fora. Quando eu quero, ah, eu quero dançar, quero fazer um vídeo dançando. Ou geralmente eu cato um vídeo tipo, ai, Pablo Vital lançou música nova, Luísa Sonsa lançou música nova, aí eu já sei na hora. Já mal lançou, já tô sabendo. Mas a maioria das dancinhas eu sou completamente por fora. Pra eu ir fazer dancinha no TikToker, eu tenho que ir atrás. É o que eu falo, os meus amigos ficam fazendo. Não, tu sabe todo o TikToker, o que é que tá na moda no TikToker agora? Então, gente, eu não sei. Porque eu fico no meu mundinho, gravando minhas coisas, e aí ou eu faço as coisas que eu faço, ou eu fico vendo o TikToker. Eu não consumo tanto, eu fico mais, eu consumo um bocado, sim. Eu não sou tão por dentro do babado todo, mas tamo lá. E a gente tá falando aqui, né, de redes sociais. E qual que é a importância do TikToker, do Instagram na sua vida atualmente? Poxa, atualmente é literalmente a minha vida. Eu comecei com esses negócios de internet, agora na pandemia. E aí começou a dar certo. E aí agora, assim, é um trabalho pra mim. É onde eu pago meus boletos, as coisas da internet, fazendo dancinha na internet. É literalmente a minha vida, assim, eu me encontrei. Profissionalmente, 100%. E é meu espaço tanto de diálogo com outras pessoas LGBTs, por ser uma pessoa LGBT que produz conteúdo sobre isso também. É um espaço que eu sinto que eu, na minha vida, é uma forma que eu encontrei de ajudar outras pessoas como eu. Também é como eu me encontrei profissionalmente, assim. Das muitas coisas que eu já tentei fazer na minha vida, que foram muitas, trabalhei com muitas coisas, foi o que me pegou e eu fiz, meu Deus, era isso. Era isso, eu estava perdido esse tempo todo. E era isso, todo esse tempo. Você ficou conhecido bastante por contar, né, sobre a sua transição e também mostrar as suas avós. Então, conta um pouquinho pra gente como que foi essa história, porque foi um vídeo que viralizou toda essa história de você ficar conhecido na internet. Como que foi tudo isso? Não, eu já vinha trabalhando, fazendo, criando conteúdo pra internet, desde março do ano passado. Dentre coisas de artes, coisas de culinária, eu tenho um quadro de cozinhando com o Dante. É eu fazendo receita, mas é mais pelo entretenimento do que pela receita mesmo. Tô mais tirando onda enquanto cozinho do que cozinhando mesmo. Enfim, vou fazendo um vídeo sobre o que dá na telha. E a situação das minhas avós foi apenas a gente lá na casa da minha avó, jantar de família, e aí ela tava lá dançando com a boizinha, e aí eu filmei. Voltei no Twitter como quem não quer nada. Não foi a intenção de ser um conteúdo, foi só um vídeo que eu achei fofinho, um momento que eu achei fofinho, e foi pra rede, deu uma viralizada, e foi a coisa mais fofa, porque... Você gravou sem a pretensão, e aí do nada bombou, né? 100%, 100% sem pretensão, 100% sem pretensão. Mas eu achei aquele momento muito fofo, e aquilo refletiu na câmera. Foi uma delícia ver as pessoas se marcando, falando, olha a gente quando ficar velha, olha a gente, olha você... Enfim, deu um sentimento de acolhimento pra outras pessoas, especialmente meninas LGBTs, que se sentiram ali, tipo, projetadas ali. Olha, meu futuro tá ali. Disclaimer, disclaimer. Não, só fazer uma breve explicação. Aqui em Recife, a gente chama parceiro de boizinha, ou boizinho. Seja gay, seja hétero, seja sapatão, seja o que for, é todo mundo boizinha. Até homem hétero chama sua namorada de boizinha, enfim, é um jeito de chamar aqui, é porque isso já deu polêmica. Pra as pessoas que não sabem... Ah, tá louca. Que não sabem dessa forma de falar daqui de Recife, não só de Recife. Outros lugares do Nordeste também usam esse termo. Aí roubou uma filha. Aí eu fiz minha gente, Não, pelo amor de Deus. É só um jeito de falar daqui. Bom, e você vive numa família que não é nada tradicional, assim como, né, muitos brasileiros estão acostumados. Isso ajudou muito nesse seu crescimento, principalmente nesse crescimento nas redes sociais, porque você é muito aberto, você fala sobre suas vivências. Como que é isso pra você? Na verdade, a minha família é tradicionalíssima. A minha família é bem cristã, tradicional. Me botaram em escola de freira, quando eu tava no colégio. E foi um processo muito doido, assim, dentro da minha família, eu especialmente. Eu tive que enfrentar muitas barreiras, muitas questões. Não foi fácil, não foi um caminho fácil. Foi um processo pra minha família entender, pra eu entender eles também, pra gente se entender enquanto família. Hoje em dia, a gente tem uma parceria muito grande. Ainda a gente se vê com alguns pequenos conflitos normais de família, mas não foi um caminho fácil. Até porque quando eu me assumi, porque eu sou um homem trans, e antes de eu entender e me colocar enquanto homem trans, eu tinha me entendido como uma garota lésbica. Essa foi a primeira bomba que estourou na minha família. E foi uma bomba mesmo. Foi um período super difícil, depois já calmou, aí depois veio a bomba de eu ser um menino trans, eu já sabia, mas aí depois daí eu vim falar pra eles. E aí foi um longo processo de compreensão, de entendimento, de se conhecer, de se entender. E aí, a questão da minha avó, ela sempre foi, há um tempo, ela era uma coisa super velada, a gente imaginava, e talvez, será que elas são um casal? Ou será que não? Não sei, estamos aqui só pensando, tentando entender. Mas, ela nunca chegou pra falar, então nunca foi uma questão na família a minha avó. E outra, ela é vó, ela é matriarca, ela não tem que dar desculpa pra ninguém, não tem que se explicar pra ninguém. Já o meu caso foi bem diferente. Então, foi só depois que o vídeo viralizou, que aí elas falaram abertamente mesmo sobre isso, mas antes, não era assim. Então, eu não tinha essa família necessariamente, que já era acostumada, e já era corredora com isso. Uma coisa construída. Você tem quantos anos hoje, Dante? Tenho 25 anos. 25. E você se assumiu como homem trans há quanto tempo? Há uns 5, 6 anos. 6 anos, 19. A gente falando um pouco de TikTok, né, de Instagram, a gente sabe que a gente é muito carente, hoje em dia, de humor. A gente vivendo em pandemia, há mais de um ano e meio, eu acho que as pessoas, eu pelo menos, particularmente, eu vou atrás de coisas que me fazem rir. Ontem, eu assim, tipo, todos os dias eu entro no TikTok, e eu procuro perfis de pessoas engraçadas. Você acha que agir com o humor te ajuda, hoje em dia, a enfrentar as coisas de uma forma mais leve? Como que é pra você agir com o humor, mesmo enfrentando, assim, tudo que a gente tá enfrentando, hoje em dia, há um ano e meio, quase dois anos, em pandemia, né? Eu acho que o humor, eu mesmo passei a consumir muito mais humor, agora durante a pandemia, tanto por estar produzindo humor na internet, quanto por eu sentir, sim, que existe essa carência, essa necessidade da gente aliviar um pouco, ter um escape, né, desse mundo que está cada dia, todo dia é um 7 a 1, todo dia é um grande tapa na nossa cara. Eu acho que isso explica o porquê de tantos humoristas terem surgido nesse período, tanto das pessoas terem se sentido mais vontade de pôr isso pra fora, quanto por uma necessidade, mesmo assim, de... Pelo amor de Deus, eu preciso respirar. de sobreviver, de esparecer. E é aquela coisa, você vai atrás de se divertir, você bota uma mãozinha na consciência também aqui, se informa, e vai atrás também de dar uma... respirada, assim. Eu vejo o humor como uma ferramenta muito potente, assim, tanto da gente se renovar, se sentir, se lavar um pouco a alma, quanto da gente produzir crítica, quanto da gente produzir questionamentos sobre o que tá acontecendo também, de uma forma leve, de uma forma mais gostosa de absorver, assim. E como que você imagina a sua vida e sua carreira daqui alguns anos? na internet, na internet. Eu, depois que eu entrei, eu queria tanto, 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 entrar nessa arca de Noé, agora que eu entrei, eu não quero mais sair. Assim, eu me vejo seguindo, trabalhando com a internet. É isso. o que eu me senti realizado, como eu falei lá no começo, profissionalmente era isso, era sobre isso o tempo todo, só eu não tinha visto ainda, mas eu também me vejo enveredando mais na carreira de ator, porque eu vinha, antes da pandemia, eu vinha investindo nisso. Fiz, gravei uma série, que está pra estrear, inclusive, tudo bom, no Canal Brasil, dia 10 de setembro. Existe um lado, às vezes, bem complicado, da gente se expor na internet, né? A exposição na internet, existe os lados ruins, e os lados bons. Você acha que existe algum lado negativo, de você se expor na internet? Você acha que afetou a sua saúde mental? Uma coisa, assim, trouxe negativamente pra você? Com certeza, com certeza. É muita exposição, literalmente, se expor na internet, a sua vida, fica numa linha tendo, e a linha entre o que é privado, e o que torna-se, ou que você torna público. Porque quando você começa a trabalhar com a internet, você quer mostrar tudo, isso aqui pode virar vídeo, isso aqui pode virar vídeo, tudo pode virar vídeo. E aí, você tem que ter aquele cuidado, do que você pode pôr pra fora, do que você não, é melhor você guardar pra você. A sua vida vira um livro aberto, né? Você tem que estar preparado pra tudo, você sempre tem que ter muito cuidado, com o que você fala, com o que você deixou de falar, com o que você já falou também. Claro que o que tá no passado, tá no passado, e as pessoas mudam e melhoram, e evoluem, etc. Mas ainda assim, a gente tem que sempre ter muito cuidado, muita responsabilidade. E a gente se preocupa, três vezes mais antes de abrir a boca pra falar qualquer coisa, porque a gente tem que ser consciente. Todo mundo, eu acho que deveria ter essa preocupação, porque as palavras, elas têm muito poder, você tem que ter o triplo da consciência e da calma. Enfim, eu acho que a questão principal é a exposição, a sua privacidade em jogo, e como coordenar isso, pra você ter o seu tempo com você. Pra não ser tudo de todo mundo. E aí, pra gente finalizar, tem uma coisa muito importante que o Dante contava pra gente, que ele agora vai estrear uma série, Chão de Estrelas, que estreia no dia 10, né Dante? Então conta um pouquinho pra gente dessa série. Essa série é Edilton Lacerda, que é o mesmo diretor de tatuagem, e é como se ela fizesse parte do universo do filme Tatuagem, só que nos tempos de hoje em dia. O filme se passa na época da ditadura, e a série se passa hoje em dia. E é como se, é o grupo de teatro do Chão de Estrelas, que é o grupo de teatro do filme, enfrentando outras problemáticas, com relação a galera querer tirar o teatro deles, destruir pra construir prédios no lugar. E aí tem toda uma movimentação desse grupo de teatro, tentando salvar o seu local, né? O seu teatro. E aí nessa série, eu sou um dos personagens principais, um dos componentes do grupo, do teatro. E aí vai ser isso, vai estrear no Canal Brasil, no dia 10 de setembro. Acho que vai estar disponível na Globoplay também, pra quem estiver Globoplay. Já assistam, que eu tô muito empolgada. Ai, já vamos assistir, com certeza, né? Sim. Conta com a gente, pra divulgação, a gente tá aqui pra sempre abraçar a causa, e abraçar pessoas da nossa bandeira, essa representatividade que a gente sempre precisa. Você com certeza representa muitas pessoas aqui. Então, Dante, muito obrigada por participar aqui desse vídeo do nosso canal. Eu e a Catarina, a gente tá muito feliz de gravar com você. E não se esqueça de seguir o Dante nas redes sociais, vai lá ver as dancinhas, as receitas que ele faz. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada, Dante. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado a vocês.